Eu vou chamar a Patrícia Piazza agora chegando ao vivo pra contar que as empresas que quiserem aderir ao passe livre do trabalhador já podem fazer a adesão. A promessa é que o trabalhador seja beneficiado com mais viagens e o empresário com economia. Boa notícia, né Patrícia? Como é que vai funcionar? Bom dia. Exatamente. Marcelo, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Esse é mais um programa que faz parte dessa reformulação do transporte coletivo, né? A gente teve primeiro ali o bilhete único e agora o passe livre do trabalhador. Hoje cerca de 8 mil empresas já são cadastradas, já pagam vale transporte e agora vão poder fazer parte deste novo programa que estava previsto ali pra começar esse cadastramento no dia 13 de maio, mas foi antecipado pra hoje. Quem vai dar detalhes aí sobre este programa é aqui o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu. Tarcísio, bom dia pro senhor. Explica pra gente como que vai funcionar esse programa, quem pode participar, como fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. O programa do passe livre do trabalhador é voltado pras empresas, né? Então qualquer empresa hoje que tenha seu CNPJ ativo pode fazer o seu cadastro ou até só atualizar o cadastro que tem. Como a Patrícia acabou de falar, nós temos 8 mil empresas hoje já cadastradas no sistema que fazem benefício, usam esse benefício do vale transporte. Então agora nós temos duas modalidades. A modalidade antiga, né? Que você tinha apenas duas viagens e essa nova modalidade, o passe livre do trabalhador, onde a empresa paga menos. O ticket médio, o valor médio pago pelas empresas eram 222 reais e agora ela paga apenas 180 reais, ou seja, uma economia aí de 20%. E para o trabalhador, ele vai ter direito agora não só a duas, mas a oito viagens durante todo o dia, ainda incluindo sábado, domingo e feriado. Então o benefício realmente é muito grande, né? Estendido a todas as empresas que têm um CNPJ, simples. É só apenas fazer o seu cadastro ou atualizar os seus dados que hoje está no site, né? Tudo pela internet, não precisa ir a local nenhum, não tem nenhuma dificuldade de acesso em relação a isso. É simplesmente acessar o site do sitepass.com.br e ali fazer a sua atualização, o seu cadastro. Para a empresa que ainda não faz parte, ainda não faz o pagamento do transporte, é o mesmo passo a passo ali? É só usar o site também? É o mesmo passo a passo. Mais uma vez, não tem dificuldade. Nós estamos buscando implementar essas soluções da forma mais simples, mais prática, para que realmente não dificulte a vida do nosso usuário ou das empresas que fazem parte desse programa. Então, hoje você pode entrar no site. Se você não tem, o que você vai ter que fazer agora? Essa adesão. É uma adesão à nova modalidade. Nós temos duas modalidades em operação. Então faça a modalidade, né? A adesão à modalidade do passe-divo do trabalhador e utilize desse benefício. A empresa ganha e o empregado também. Agora o mesmo do trabalhador. Oi, Marcel, pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta para o Tarcísio. Primeiro, agradecer a participação dele com a gente aqui no Balanço Geral amanhã mais uma vez. recentemente ele participou ao vivo, prometeu muitas mudanças no transporte público aqui da região metropolitana e a gente já viu, Tarcísio, duas dessas mudanças. A primeira, o bilhete único, que foi implantado no início de abril e a segunda agora o passe-divo do trabalhador. A gente ainda sabe que muita coisa ainda precisa melhorar. São os dois passos iniciais. Acredito que você também tem essa percepção. O que vai ser feito ainda? Já tem algum outro programa? Já tem alguma outra mudança para acontecer nos próximos dias ou nos próximos meses? Marcelo, eu aqui já queria agradecer a você por esse apoio, por essa parceria de estar realmente dando esse espaço para que a gente possa estar divulgando a importância desses produtos. Concordo com você. Muita coisa tem para fazer. O desafio é enorme. Sabemos que isso é só o início desse processo de transformação do transporte público. Nós temos ainda cinco produtos que serão lançados. Bilhete de um dia, bilhete de uma semana, a meia tarifa, o pós-pago que você pode pagar no cartão de crédito e o cartão família. Então são cinco produtos. Além disso, nós estamos trabalhando para compra de frota, então uma renovação de frota. A gente está programando aí 22, 23 e 24, toda uma compra de frota nova, ônibus com ar-condicionado, ônibus adaptados à nova realidade, que possa atender. Criar ainda as condições para poder voltar com o Citybus 3.0. É importante esse produto também. O Citybus 3.0 ajudou muito quando foi implementado. A questão dos abrigos, né? Hoje a gente sabe que nós temos aí pontos de embarque e desembarque, aproximadamente 6.800 pontos de embarque e desembarque de passageiro. E desses, metade ainda não tem a cobertura, o abrigo de proteção para o nosso usuário. Então isso também faz parte para que a gente possa ter hoje um abrigo em cada ponto de parada, para que o nosso passageiro tenha condição e tenha dignidade no seu transporte. Além disso, BRT e o Eixo Anhanguera, uma revitalização das duas estruturas que fazem os corredores, né? Corredores com exclusividade, que dêem prioridade ao ônibus, que dêem mais agilidade e rapidez ao transporte público. Tem um cronograma já para o lançamento desses programas? Os produtos, eles serão lançados a cada 30 dias. Então nós lançamos o primeiro bilhete único em abril, o passe livre do trabalhador em maio. No mês que vem, a expectativa é que a gente tenha um novo produto. Então a cada 30 dias, nós estamos programando o lançamento de um novo produto. Então agora nós estamos organizando isso, porque tudo isso, Marcelo, envolve decisões que precisam de tecnologia, precisam preparar material. No bilhete único, exemplo, nós não fizemos troca de cartão, né? Nós simplesmente habilitamos o cartão fácil automaticamente. Foi simples, rápido. Já para o passe livre do trabalhador, nós estamos tendo que mudar o cartão. É um cartão novo. Então isso leva logística de produção, leva todo um trabalho em relação a isso. Então o que nós estamos buscando agora é exatamente isso. Qual que é o próximo produto? Para que a gente possa organizar essa logística, essa produção, essa tecnologia, para que o nosso passageiro, quando implementar, ele não tenha dificuldade. Nós não queremos aqui fazer aquele jeitinho. Nós queremos fazer uma coisa definitiva, que funcione bem, que dê certo. Então como foi feito os dois primeiros produtos. Então nós estamos planejando. Eu não tenho aqui para te dar hoje o próximo produto, mas me comprometo. Assim que a gente definir, vim aqui novamente com você e a gente anunciar o novo produto, falar das condições, dar todas as informações. Tá certo. Tarcísio, lembro que você se comprometeu também que não vamos ter reajuste no preço da passagem esse ano, né? Continua valendo. Continua valendo. Hoje, Marcelo, eu posso te falar o seguinte. Acho que a única coisa congelada no país nos últimos três anos é a tarifa do transporte público da região metropolitana de Goiânia. Porque está 4,30 e vai ficar esse ano ainda, mesmo com as melhorias, mesmo com as mudanças, isso está congelado e não terá mudança. E Marcelo, só para ficar claro aqui, em relação também ao desconto do trabalhador, continua o mesmo no passe livre do trabalhador, né? 6%, isso não altera. Não altera. Isso é uma lei federal, a lei do Vale do Transporte é uma lei federal, ela continua da mesma forma, o mesmo desconto, a mesma condição. O que muda é a condição que nós estamos lançando para um novo produto, o passe livre do trabalhador, que terá agora, né? Essas oito viagens por dia. A gente estava conversando ali com a Patrícia antes, né? Falando exatamente isso. Ele pode ir para o trabalho, ele pode decidir depois ir para a escola, ele pode decidir ir para o futebol, ele pode decidir ir para a igreja. Ou seja, ele tem livre oito viagens para poder aproveitar durante o dia. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente espera essas mudanças, né? Marcelo, o pessoal quer mesmo benefícios e também quer frota nova, né? A gente sempre está mostrando aqui alguns problemas no eixo, alguns problemas no transporte. A gente espera que logo, logo isso chegue para o usuário que sofre um pouquinho, a gente sabe, né, Marcelo? Exatamente. O primeiro passo, Patrícia, é reconhecer que algo precisa ser feito. E isso já aconteceu por parte do Tarcísio, por parte do pessoal da CMTC. O transporte público precisa de mudanças aqui na região metropolitana. E aí essas mudanças estão sendo implantadas de forma gradativa. A gente espera que as melhorias venham também para o passageiro. Obrigado, Patrícia. Obrigado também ao Tarcísio pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.